E aí, pessoal, tudo bem? Existe um personagem secreto, um mistério e uma grande surpresa chegando na série WandaVision. Eu fiz um bolão, o que você mesmo, vocês mesmo, participaram. Eu vou trazer isso aqui, o resultado disso. Será que acertou? Será que acertou? E será que é isso mesmo, né? Mas antes disso, inscreve no canal, galera. Deixa seu like, comenta também, porque é o mais legal do canal que desde que eu montei a interação com vocês, pra não ficar pensando nessas teorias sozinhos e sozinhos aqui, né? Então a gente vai conversando, vai trocando ideia. Gente, eu respondo praticamente todos os comentários, por isso que eu sempre incentivo, comenta aqui, porque, vamos lá, duas entrevistas muito impressionantes, muito, assim, que deixam a gente, que nos deixa pensar mesmo, aconteceram há uns dias atrás. A do Visão, do Visão não, do Paul Bettany foi há mais tempo e a da Elizabeth de hoje foi há menos tempo. Mas o Visão falou assim, ó, finalmente nessa série eu pude trabalhar com alguém que eu sempre quis trabalhar. É um ator. Ele não fala o personagem, eu falo ator. E aí, beleza, vai ser surpresa, não vai falar quem que é. E a Elizabeth Wilson falou também muita coisa. Falou assim, ó, vai ser um ator, uma aparição, uma aparição do nível do Luke Skywalker, que apareceu lá no Mandaloriano, uma aparição grandiosa, né? Então a gente falou assim, gente, quem será que é esse ator misterioso? E aí, a aparição que veio, de vez, foi a aparição do Mercúrio. Só que a do Mercúrio é aquele negócio, tinha um rumor, foi surpresa, né? Tudo bem que teve um spoiler, teve um vazamento aí, mas foi surpresa, mas eu não acho que ela seria um grande vazamento, vazamento não, uma grande aparição. Eu imagino assim, pra ele falar que é um grande, o Paul Bettany, né? Falar que é um grande ator que ele sempre quis, Esse ator deve ser ou da idade do Visão, ou mais velho que o Visão. Gente, o cara, quando tá começando a carreira, pra ele já admirar alguém, né? Dificilmente é alguém mais novo que ele. Não tô falando que não exista, mas é pouco provável. E aí, gente, da idade dele, tem o Hugh Jackman, o Wolverine, né? Mais ou menos, não parei pra pesquisar isso. Tem o Xavier, o Patrick Stewart, e o Ian McKellen, Magneto. O Patrick Stewart, como o Xavier, né? O Xavier já deu conta da banda pra sua banda. Se o sexo é muito perigoso, se o cegamente, né? Ele já deu conta dela. Mas pra colocar o Xavier, é muito pouco provável. Porque ele não tem essa relação tão grande assim, pra chegar na banda. Já o Magneto, gente, Magneto é Magneto, né? Pra ele parecer aí, de um jeito ou de outro, não custa. A gente não sabe. Mas pode ser uma dessas aparições. Mas a que teve da vez, foi o Evan Peters, como Mercúrio. A gente não sabe exatamente como Mercúrio. Mas aí eu trago a pesquisa que eu fiz pra vocês aqui, ó. Que vocês participaram. Então vamos ver quem que acertou até aqui, né? Da galera que eu fiz aqui, gente, ó. Doutor Estanho, 53% da galera achou que o Doutor Estanho tá chegando. Ou seja, né? O Doutor Estanho também é o mais provável. Agora, eu nem devia ter deixado o Doutor Estanho na pesquisa, né? A dúvida mesmo era Mercúrio da Fox e Mercúrio do UCM. Eu votei, votei não. Votaria no Mercúrio do UCM. Eu achei que ele ia aparecer. Mas até agora acho que ele não vai aparecer mais não. E o Mercúrio da Fox, 14% acertou. Vale ressaltar, gente, que Mercúrio da Fox, a gente achou, pelo menos eu, não sei você, que era o Mercúrio da Fox. No momento, a gente não teve Mercúrio da Fox. A gente teve Evan Peters de Mercúrio, mais uma versão que a gente não sabe. Aquele lá mesmo, eu acho que é uma readaptação. Eu acho que a Marvel não vai funcionar trazendo exatamente o mesmo personagem. Gente, esse multivésio da Marvel tá aquele negócio do filme do Homem-Aranha. Lembra que apareceu o J. Jameson lá no visor lá? É o J. Jameson, é o mesmo ator, mas não é o mesmo J. Jameson. Pelo menos é assim que eu acho. Então, é o Evan Peters, é o Mercúrio, mas não é o Mercúrio do UCM e também não é o Mercúrio da Fox. É outra versão de Mercúrio com o mesmo ator. Eu acho que é assim que a Marvel vai trabalhar isso. E também pra ser esse impacto grande, gente, não vai ser alguém do UCM mesmo, não. Senão não vai ter essa surpresa. É alguém de fora do UCM. De fora do UCM, você tem o universo da Sony, parecendo o Tobey Maguire, de Homem-Aranha. Não sei. Ou de alguém no universo da Fox. E também no universo da Fox. Tem lá, ó, 10% colocou alguém novo. Que pode ser Magneto, Bojo, Hulkling, né? Porque é o pardo do Icano. Ou algum X-Men. Ou algum X-Men até foi o Mercúrio. A gente não sabe, né? Mas pode ser mesmo Magneto. A gente não sabe ainda. Só sei que esse Mercúrio que apareceu aqui, gente, tem algumas possibilidades pra ele aparecer aí. Primeiro que quando ele apareceu, o alarme lá da sorte tocou. Ou seja, alguém entrou nesse domo aí, né? Veio alguém de fora pra ele. O domo foi rompido. Eu não acho que ele apareceu de dentro ou saiu de baixo, não. O domo foi rompido. Isso é estranho. Ou seja, não é alguém da própria cidade ali. Pelo menos não é o que parece. Ele pode ter vindo também do multiverso. Como eu falei aqui, a Marvel não vai conseguir pegar o cara do Fox e trazer igualzinho. Gente, o cabelo dele tá no cabelo do Mercúrio do UCM. É uma mistura, é um outro Mercúrio. E também, ó aqui, ele não respondeu que é Mercúrio, não. A Wanda perguntou assim, Pietro? Ele só fez assim, alguma coisa assim. Ele não falou assim, sim, sou eu, Pietro mesmo, sou o Mercúrio. Ele não falou nada disso, não. Outra coisa que pode ser possível é que os filhos que já inventaram tanta coisa, podem ter inventado um tio novo também. Já que a Wanda tinha falado pra ele no começo do episódio, né? Que ela tava muito triste. Porque o tio dela, o irmão dela, na verdade, tava viajando, tava muito longe. A gente acha que ele encrestecia ela e que família tá sempre e tal. Não custa nada um dos moleques ter feito isso, né? E mandado um tio pra ela de presente. Ele também pode ser alguém enviado pelo vilão da série. Que a gente não sabe quem é o vilão da série. Mas o vilão, junto com a Agnes, gente, sabe tudo que tá acontecendo dentro da casa da Wanda. Então, ele sabe a hora que a Wanda precisa de ajuda com as crianças. Sabe a hora que o cachorrinho precisa de uma casa, né? Pra Wanda, pra falar assim, olha, eu preciso de um irmão. Eles tão sabendo disso também. Então, o vilão da série, pode ser o Mephisto, né? Com a Agnes, a Agnes falou assim, olha, ela tá precisando do irmão agora. Então, manda o irmão lá. Aí chega o irmão, pronto, pode ser isso também. E pode ser o próprio Mephisto. O Mephisto falou assim, ah, então ela tá precisando do irmão. Vou me disfarçar de irmão pra poder entrar ali. E, aliás, gente, não sei se vocês viram. A atuação do Evan Pires, do desse Bercury, é bem diferente da dos X-Men. Ele é o tio engraçadinho, né? Que tem a ver com a série de sitcom. Mas ele é muito piadista, né? Até no vazamento que teve, ele tá fazendo uma piadinha, uma tirada, né? Muito tiradinha, cheiras tiradas, assim, né? E aí, picolé, esse é o picolé? Alguma coisa assim, ou pirulito, né? Na verdade, em inglês, ele falou picolé, em português traduzido pra pirulito. Mas, assim, é muito, muito engraçadinho. Pode ser também o marido da Agnes, né? Que a gente acha que é um difícil. Mas pode ser o marido da Agnes, que é o Ralph. Quem sabe o Ralph disfarçou de Mercúrio. E uma coisa interessante nessa aparição dele, é que sempre a Wanda esteve muito feliz ali com o Visão, né? Então, assim, ela, de acordo com o diretor, a Wanda foi lá roubar o Visão e reviveu o Visão. Mas, a Wanda tava feliz ali com o Visão, casada, tal, e menino, e grávida, e tudo, trabalho, e tudo acontecendo bem. Na hora que ela começou a discutir com o Visão, que o Visão não estava servindo mais pra acalmar os ânimos dela, dentro desse domo aí, né? Desenho, doma, aquela realidade que ela criou, é nessa hora que aparece o Mercúrio. Então, quem sabe, né? Teorias aqui, né? O Visão foi feito, foi revivido, né? Não pela Wanda sozinha ou por alguém, né? Reviver o Visão pra sossegar a Wanda ali. Mas, na hora que o Visão parou de cumprir esse propósito, falou assim, ó, o Visão não deu certo, não. Vão mandar o irmão dela, né? Pra poder sossegar ela ali. E aí, criou-se, né, esse Mercúrio pra poder chegar lá, pra cumprir uma função que o Visão não tava conseguindo. Aliás, essa saída que eu, pessoalmente, acho mais coerente. Porque, pra mim, não foi exatamente igual aquele diretor falou, a Wanda chegou, roubou aqui, deu vida pra ele, porque ela surtou. Eu não comprei essa ideia aí, não, viu? Não tá aparecendo, senão a gente tem muito pouca informação. As câmeras não mostram nada, só mostra ela chegando lá. Não dá motivo pra ela, não fala o que aconteceu antes, pra ela poder chegar lá, simplesmente que ela foi lá e roubou a sword, né? Eu não comprei essa ideia, não. E, além disso, é muito conveniente que, justo como eu falei, justo na hora que o Visão dá treta, aparece o Mercúrio lá, pra poder sossegar a Wanda. O que você acha, né? Comenta aqui embaixo, porque essa série não falta teoria. Acho que depois que terminar a série ainda vai estar sobrando teoria ainda. Um grande abraço e até mais.